E aí gente beleza bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje agora eu vou gravar aqui pela tela do celular vídeo sem corte subido direto porque já tá tarde mas eu não podia deixar vocês sem mais esse vídeo vou mostrar para vocês apps que eu ainda sigo utilizando e que continuam pagando ok é primeiro vou mostrar aqui o thunder token ok o thunder core que é da moeda tt que ele é um token que ele tem mineração proof of stake ou seja quanto mais tt você tem mais ele minera eu tenho 1145 porque eu consegui já mostrei em um vídeo como você conseguir mil tt gratuitamente ok é você simplesmente tem que vir na área depois instalar o tt todos esses aplicativos a os links estarão aí na descrição com os respectivos códigos quem quiser deixar seus códigos no comentário pode deixar e vocês podem pegar código dos seus amigos aí para aumentar o número de referidos para todos então depois de vir aqui onde tem e 10 por cento você clica e esse é o seu código ok quando você consegue 10 referidos aprovados 10 não 6 referidos aprovados e compartilha um link deles no Twitter eles demoram 4 5 6 dias mas aprovam mil tt para sua conta o que facilita muito porque aumenta muito a sua o o seu poder de mineração ok o objetivo dele é você minerar de acordo com a quantidade de tt que você tem e você vem aqui nessa parte e aqui embaixo onde tem claim eu tenho agora 0.02 tt que eu posso clamar quanto mais você clama mais fácil fica para ganhar bônus de 1 até 15 tt ó acabei de ganhar coincidência 10 tt nesse bônus aí ó gratuitamente só porque eu clamo várias vezes ok então eu volto para a minha carteira lá se eu voltar aqui para minha carteira vocês vão ver aqui o wallet e eu já tenho 1.155 acrescentou a minha fração que eu clamei mais os 10 tt de bônus isso é feito diário eles têm o a thunder core bridge que facilita se você quiser em algum momento transformar a sua tt em tt usdt que é o usdt baseado na rede na rede na rede e você pode e aí não vai pegar diminuição imagine que tem três dias aqui eu tinha 32 dólares e com a moeda caiu baixou a 22 eu poderia ter feito a bridge aqui que é como um swap e trocado meu tt por tt usdt mais eu não teria mais poder de mineração porque eu estaria em dólar e não em então vamos lá eu tenho um vídeo no canal a respeito desse app você pode clicar e buscar ele vamos para mais outro app aqui deixa eu fechar esse e vamos aqui para o cloud earn da moeda foneon ok eu gosto muito desse app que a gente não tem que fazer muita coisa você aqui só tem que fazer duas coisas olha ele pediu um update aqui ok é mas o que é que você tem que fazer aqui eu já tenho 20 dólares aqui eu já tô usando a mais de dois meses tem vídeo no canal também explicando desse app única coisa que você tem que fazer a cada sete dias você vem clama as suas pht aqui que passam para o seu balance e essa moeda já está listada aqui ó na probit você pode retirar quando tiver 20 mil pht para a probit agora de cada sete dias você tem que vir clamar e ativar de novo o minerador ok e convidar amigos quanto mais amigos você convidar mais vai aumentar o seu poder de mineração e você vai ganhar bônus por isso também ok então não vou fazer update agora para não atrasar o vídeo vamos para outro app que eu utilizo aqui cc tip é um app simples paga pouquinho ontem mesmo eu tirei como 24 o tron dele ok que o que você tem que fazer eu agora não não devo ter quase nada né ó não tenho tenho zero aqui tem algumas moedas ou 0.06 trx todo dia ele te paga frações de moedas ok frações de moedas vou mostrar para vocês como é aqui e eu venho aqui em cima onde tinha dele aqui e clico e clico em grab e ele vai me dar 4 a 5 tokens aleatórios vamos ver o que que eu ganhei hoje ó eu ganhei esse slp esse em msc esse ghst e o spi que é o shopping ok foram quatro apenas mas são tokens aleatórios às vezes eles dão até etéreo btc e outros e você também quando quer é para sacar por exemplo eu saquei tudo em tron então o que é que eu fiz eu vim aqui em apps aqui embaixo cliquei em swap e escolhi a moeda que eu queria trocar em tron aqui embaixo eu coloco tron vamos dizer aqui aqui eu vou botar a spi ok vamos colocar ela e aqui embaixo eu vou colocar tron ok vou colocar máximo clico aqui para colocar máximo e essa quantidade de SPI já vai me dar essa fração de TRX eu vou e clico em swap e automaticamente confirmo e ele já vai me trocar então eu concentro aí trocou eu concentro todas as moedas moedas em tron até o momento que eu tenho aqui pelo menos 5 10 trons e eu faço a retirada ok é assim que eu manejo que eu manejo é que eu uso o app cctip fechando cctip eu ainda utilizo o de pesquisa real research ok que é um app da moeda tnc e você pode não é sempre mas às vezes duas três vezes por semana sai pesquisas e eles te pagam 10 tnc eu tenho no atual momento 174 tnc ok e quando sai pesquisa sai aqui na parte principal você faz a pesquisa e ganha aí 5 8 a 10 tnc ok tem que fazer kick nesse real research eu também uso esse aplicativo aqui esse laranja o rende ok o rende eu tenho vídeos aí no canal mostrando como utilizar o aplicativo rende ok ele agora tem jogos específicos por exemplo aqui o special game você clica e qual é o objetivo do jogo aqui ok eu não vou ensinar a logar porque no canal já tem vídeo como logar ele não está abriu ele não está abrindo aqui bem abriu outro aqui aqui já está completo e o special game não está abrindo qual é o objetivo você tem essas moedas aqui que saem e você tem que dizer se ela vai fazer alta ou baixa se ela vai subir ou se ela vai descer só isso você tem que fazer ok retiro com mil unidades eu hoje eu pedi um retiro vou colocar aqui o histórico a taxa está 568 rende para sacar e eu pedi o retiro aqui vão me pagar 2400 rende isso aqui deve dar uns 50 60 dólares mais ou menos ok eu já ganhei vários bônus o game award game award e eles pagam 10 por referido ok outro app que eu utilizo é os sócios.com que eu já mostrei a vocês inclusive naquele vídeo que eu disse que o Roma era da França né não sei porque eu pensei que o Roma era da França mas bem é claro que eu sabia que o Roma era os únicos times ele é juventus e o Novara Cálcio que são da Itália mas eu não sei porque eu disse que ele era da ó que é isso aqui é coisa nova coisa nova aqui ó seleciona a tua equipe favorito tem a seleção da sua equipe favorito na pantalla inicial recebe notificação primeiro com notícias dele ok minha equipe favorita aqui dos que estão atualmente é PSG não vai ser o Barça vai ser a Juventus então vou colocar aqui vou dar like nela e vou ativar o sininho aqui já está ativado já já fiz isso aqui então eu utilizo esse app esse app é simples você simplesmente tem que clicar aqui na captura aqui em cima e captura diária ele agora colocou para 48 horas para poder você encontrar os tokens vai aparecer seis baús recentemente eu fiz um vídeo desse app você vai clicar em um dos baús ele vai abrir aqui e eu aqui eu posso ganhar qualquer um desses tokens esse primeiro não vale nada esse segundo é a chiles que vale 50 centavos atualmente e você tem esse time aqui de Valorant você tem o Trasbunospor e você tem esse STV que eu não lembro qual é aí você clica em captura token e ele vai capturar um token aí aleatório normalmente é o azul porque o azul é que tem a maior quantidade e não vale nada vale burufas vamos tentar outro aí para ver o que é que sai vamos clicar nesse daí aqui eu posso ganhar esse que tem 4 milhões em jogo chiles que tem 165 mil ou Atlético de Madrid Roma e Young Boys ok captura token e vamos ver o que sai outro azul é o que mais sai mas se você não tenta você nunca vai ter a sorte de ganhar como eu mostrei no vídeo no vídeo anterior aqui o meu monedeiro que eu já tenho Juve eu já tenho esse time esse aqui que é um de esporte eu tenho atleta eu tenho Milan eu tenho Atlético de Madrid eu tenho Aliança eu tenho Roma eu tenho PSG eu tenho Young Boys ok se você não tentar você nunca vai conseguir então esse é outro app que eu estou usando e está pagando para colocar a moeda aqui você tem que vir aqui onde está receber dar clique e vai copiar o endereço da chiles porque você pode enviar chiles para cá ok e se quiser sacar você tem que clicar aqui no azul só que para sacar você tem que ter o seu kick aprovado aí direitinho na plataforma deles eles tem atividades que eles dão aqui historial do Barça tem essas coisas todas aqui que são atividades que dão recompensas beleza agora vamos ver se tem mais algum outro app antes de finalizar o nosso vídeo fantástico aí eu tenho esses apps aqui eu tenho a WeBix era até para falar dela agora a WeBix é uma página que ou seja é um app que eu acho um pouco complicado mas eu fiz uma retirada hoje eu fiz um vídeo dela da WeBix tem uns dois meses atrás acho que foi em janeiro foi um dos primeiros vídeos que eu fiz foi da WeBix e eu fiz uma retirada aqui mas até para fazer login eu ativei o 2FA e é bem complicado mas paga eu acho que paga porque eu fiz uma retirada não está aqui mostrando mas eu fiz uma retirada aqui e eu estou esperando pagar fiz hoje ainda não pagou fiz uma retirada de 2 mil WeBix lá ok também vai estar o link aí na descrição esses daqui de cima o ZoidPay já pagou 35 o ZoidPay mas eu não sei como utilizar o app ou seja na verdade é uma carteira eu tenho aqui as 35 ZoidPay mas ainda não está listada ainda não se pode retirar estamos aguardando esses Ferax simplesmente ele minera algo que eu não sei para que serve estou realmente aguardando para tentar entender aqui isso fica correndo aí eu tenho 144 XP mas eu não entendo para que serve isso aqui ainda não encontrei nenhuma nenhuma função para esse para esse app ok por isso que eu não trouxe ele no canal ainda tem a Token Pocket que eu abri a carteira IOP que eu abri a carteira Admiral Option que prometeu pagar umas Trons nunca eu consegui sacar Tron nenhum aqui ok eles dão uma complicação muito grande de como a pessoa pode sacar várias congratulações aí tal tal mas eu não consigo retirar eu vou aqui em mim sai que eu tenho bastante Tron por causa do aqui foi o que eu entrei sign up reward Tron pela quantidade de convidados mas eu não consigo sacar não consigo fazer nada eles dizem aqui para retirar até dão o endereço aqui será que se consegue retirar será que eu consigo fazer isso vamos tentar fazer isso aí agora tentar fazer peraí deixa eu pegar aqui vou pegar inclusive da da Clever pegar o endereço aqui da Clever e vamos ver se eu consigo retirar alguma coisa lá mas acredito que não gente o vídeo está ficando longo mas eu termino rapidinho aí porque como eu estou gravando sem edição direto do celular e já são dez e meia da noite aí no Brasil ok eu tenho cinco Tron aqui vamos copiar o endereço de receber da Clever você pode usar qualquer carteira aí ok essa porque era uma carteira mais fácil para mim então vou vir aqui agora vou colocar o endereço de Tron que eu copiei aqui ok pegar eles vão mandar alguma confirmação para o meu e-mail ok mandou deixa eu abrir meu e-mail lá para ver ver se eles mandam alguma coisa aqui 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 esse é o número 364286 vamos colocar lá 364286 364286 364286 e vamos colocar o e-draw e ver o que acontece ó aí eles colocam para o e-draw sua conta tem que estar ativada para trade e aí eu não consigo ativar minha conta para trade ok eu tento ativar a conta para trade e eles não permitem então se eu descobrir algo mais ou se alguém descobrir algo mais sobre esse app eu agradeço informar a todos holacoin me deu um holacoin não servei para absolutamente nada safe pal fiz agora um vídeo recente tem airdrop na face pal corre lá vê o vídeo e faz e é arano o app parece que ainda está em manutenção e é importante verificar sua conta pelo pelo app mas ele dá como se estivesse em manutenção ok eu tento aqui entrar mas ele não permite entrar o site já está melhor já está funcionando mais tranquilo mas aqui o app ele não deixa entrar eu fico clicando aqui e ele não deixa entrar ok então está como bugado ainda beleza então é isso gente espero que eu tenha feito aí esse vídeo para vocês conhecerem mais apps e mais oportunidades de ganhar criptomoedas ah faltou um aí faltou um esse aqui espera esse não esse aqui tipnano detesto quando fica pulando eu fico apertando tipo nano esse aqui esse app aqui tem gente que diz que não está encontrando não sei se ele não está mais na play store para baixar mas eu vou deixar o link aí eu continuo usando para isso eu tenho já 0.02 quase 0.03 nano não é muito mas dá aí 1.50 mais ou menos 1.60 aqui de nano ok todo dia por várias vezes ao dia é cada 1 hora e meia você vem e aperta aqui claim nano ok você faz aí o claim eu tenho um vídeo no canal explicando sobre esse app aí e ele vai aumentando o seu bônus aqui o seu cada semana ele lhe dá 900 aí não sei como chama satoshi de nano nanoshi como é que chama a menor moeda do nano e você vai juntando juntando eu já tenho essa quantidade eu já fiz uma retirada de 51 centavos de nano em dólar quase 3 dólares 3 reais aí e agora eu estou juntando para fazer mais retirada beleza tá isso agora sim terminamos o vídeo espero que eu tenha ajudado aí passar você essa madrugada aí que você vai assistir esse vídeo lá para as 11 horas da noite tamo junto enchendo o bolso de satoshi para a gente realmente mudar de vida daqui a 5 anos contem comigo para o que der e vier tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo